Oi gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece Eu sou a Jéssica Santini, sejam todos muito bem-vindos E hoje, gente, é aquele vídeo do quadro Esse baratinho vale a pena? Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo Deixar o seu like nesse vídeo, porque nesse quadro, gente, do Esse baratinho vale a pena Serão ao total sete vídeos Esse é o segundo episódio do Esse baratinho vale a pena O que é o Esse baratinho vale a pena, Jéssica? O quadro, gente, esse quadro é onde eu fui nas perfumarias atrás dos baratinhos Isso mesmo, pedi até sugestões pra vocês lá no meu Instagram Que tá aqui, ó, pra você me seguir se você ainda não me segue Eu fui na perfumaria atrás dos baratinhos Sabe aquele creme de pentear que tá ali na prateleira, que ninguém usa, não é muito famoso Não é muito conhecido Então eu comprei alguns desses baratinhos E eu vim aqui, nós vamos testar juntos esse produto Eu vou aplicar no meu cabelo, vou mostrar o resultado Passo a passo e ver, na real, se esse baratinho vale a pena ou não Então se você já gostou desse vídeo, se inscreve e bora lá Lembrando vocês que todos os vídeos do Esse baratinho vale a pena Eu faço a mesma finalização, eu não mudo Eu lavo também com o mesmo shampoo e aplico o mesmo condicionador, tá bom? Pra não ter interferência no resultado final do produto No segundo episódio do Esse baratinho vale a pena Então nós temos Canection Que é assim que fala, gente, Canection, Canechon Eu não sei exatamente pronunciar o nome certinho da marca Mas ele é um creme bem antigo Eu usava quando eu era criança, gente Que é da época que eu usava isso quando eu era criança Gente, eu achei muito legal esse creme Ele é um creme de pentear Unicórnio, amiga Então eu vou ler aqui bem rapidinho Pra vocês entenderem como que é esse produto Aqui diz assim É tempo de brilhar Unicórnio Creme de pentear com glitter Aqui atrás diz assim Quem aí está preparada pra brilhar o ano inteiro? Quer definição? Ação antifreeze e brilho 3D O creme sem enxague Para pentear Nutrição intensa Connection Tem tudo isso E ainda desembaraça Ajuda no day after E deixa suas madeixas iluminadas Sua fórmula Ah, meus amigos Gente E agora? Lascou Gente, eu vou continuar o vídeo Se vocês ouvirem barulho É o vizinho fazendo obra no apartamento Bom, eu vou chegar até mais pertinho E vou falar mais alto Pra vocês tentarem ouvir Sua fórmula possui óleos vegetais e glitter Que são responsáveis pelo brilho incrível no cabelo Essa belezinha é 100% vegana e liberada Gente, eu já gostei aqui, ó Que a fórmula é liberada e vegana Eu achei isso muito legal E aqui promete brilho Por conta do glitter que ele tem no creme Então aqui promete que o cabelo fica bem brilhoso Aqui fala que tem óleos vegetais Mas eu li a embalagem e eles não especificam Qual é o tipo de óleo que eles colocaram na fórmula Então eu não sei dizer quais são os óleos vegetais Tem aqui nos ingredientes Só que, gente, pra mim tá tudo em inglês, entendeu? Tem uns nomes assim bem estranhos Olha uma coisa que eu vejo aqui É que tem macadâmia Óleo de alguma coisa Só que parece que tá em inglês Então eu não entendo E é isso, gente E aqui no modo de uso fala que você pode usar como creme pra pentear E como humectação Eu não usaria como humectação porque não vem especificando os óleos Então eu não sei Eu não usaria como humectação Eu usaria mesmo como creme de pentear Então o que o creme promete? Ele promete desembaraçar super o cabelo Promete definição Promete tirar o frizz E o brilho 3D Por conta dos bitters que tem na sua fórmula Eu vou mostrar aqui agora pra vocês Como que vem o produto O cheirinho É um cheiro bem levinho Bem sutil Gostosinho Não é o meu cheiro preferido Acho que poderia ser um cheirinho mais agradável E mais gostoso Mas é um cheirinho ok Vamos dizer assim Vou pegar aqui na tampa pra ver se vocês Vocês conseguem ver que aqui tem uns brilhinhos É muito sutil o brilho gente Deixa eu passar aqui Pra ver se dá pra ver os brilhos Olha gente O brilho é muito sutil mesmo O que eu acho legal Porque se é pra dar um efeito brilhoso Acho legal ter esse tipo de brilho bem sutil Pra não parecer que seu cabelo tá com glitter né A gente já foi o carnaval Então eu gostei Você não sente o glitter na mão O brilhinho assim Você não sente Não é grosso É muito fininho Muito, muito fininho Ó Deixa a câmera focar Pra ver se vocês conseguem ver Gente É muito sutil mesmo Não sei se vai dar pra ver na câmera Enfim Ó Ele vem assim É um creme bem ralinho Ele é bem molinho Ó Tá vendo? Ele não é um creme grosso Pesado Tenso Ele é um creme bem ralo E eu já vou colocar Uh Ele é tão molinho Que se você não tomar cuidado Ele cai todo Então ó Eu vou pegar essa quantidade aqui E vou aplicar agora no cabelo Como eu falei pra vocês Eu já lavei o meu cabelo E Nós vamos fazer essa aplicação Juntos Ó Pegar aqui Um pouquinho Essa quantidade é o suficiente Pra essa mecha E vou aplicar Olha Eu achei que eu coloquei Muito produto Ó A mecha ficou até branca Tá vendo? Então eu vou diminuir Um pouquinho A quantidade de produto Que eu achei que eu coloquei Demais Pegar menos agora Ó Peguei menos Vamos ver se ele ainda Dá esse efeito branco No cabelo É Mesmo colocando pouco produto Ele ainda deixou Esse efeito branco Ó Se eu aperto aqui Vocês conseguem ver Tá vendo? Mas não é uma coisa Que me incomoda não Ok Muitos cremes Tem mesmo essa Essa pegada De quando você aplica Ele deixa o cabelo branco Alguns tem Outros não Mas não é uma coisa Que me incomoda Porque conforme o cabelo Vai secando Esse branquinho Ele vai Saindo Sabe? Então Ok Gente O que eu tô achando Por enquanto Eu tô achando Que o creme Ele rende Bastante Então assim Um pouquinho Que eu coloco Já consigo aplicar Numa mecha Inteira Eu sinto Que ele deslizou Bem fácil No fio Ficou bem fácil Mesmo De desembaraçar Por enquanto Eu tô gostando Agora Eu vou Aplicar Desse lado Aplicar Aqui em cima E a gente Já se fala Tenho devidamente Finalizado Gente Terminei Aqui Eu já vou dar Pra vocês As primeiras Impressões Usando O Connection Ó Unicórnio A gente A gente A gente A gente Rendeu Horrores Horrores Olha só Sobrou praticamente Quase tudo O que eu coloquei Aqui na tampinha A sensação Que eu A sensação Que eu tinha Quando eu tava Aplicando No meu cabelo É que era De um creme De hidratação A textura Dele É diferente É um creme Muito levinho Muito levinho Mesmo E parecia Que eu tava Aplicando Um creme De hidratação Geralmente O creme De pentear Pras cacheadas Ele é Um pouquinho Mesmo quando Ele é leve Você sente Que ele adere Bem no fio E esse daqui Eu não senti Que ele aderiu Tanto no fio Ele é um creme Muito levinho Mesmo Eu senti Que ele desembaraçou Super bem O cabelo Ele desembaraça Bem O glitter Olhando aqui Com o cabelo Úmido Eu não vejo Nada Nem um glitter Ó Vê se vocês Conseguem Ver Alguma coisa Eu não vejo Gente Possa ser Que quando Seque Esse efeito Glitter Fique mais Pá Porque molhado É difícil Ver Alguma coisa Mesmo Então ó Finalizei o meu cabelo Vou deixar agora Ele secar Naturalmente Tá bom E quando ele estiver Sequinho Eu venho aqui E mostro o resultado Do CanEction Creme De pentear Com glitter Pra vocês Até Daqui a pouquinho Pera lá De volta Com o cabelo 100% Finalizado E seco Tô com o espelho Aqui do lado E assim Gente O que vocês acharam Ó Estou analisando Na verdade Eu já analisei Mas eu quero Analisar mais Gente De verdade De verdade Verdadeira Eu gostei Muito Do resultado Muito mesmo Eu não sei Se vocês vão Conseguir Ver na câmera No vídeo Mas eu achei Que o meu cabelo Ele ficou Até que Bem definido Ó Conseguem ver Até que Bem definido Pela Densidade Do produto Sabe Então eu achei Um produto Muito leve Muito ralo Muito fino E ao mesmo tempo Ele deixou O meu cabelo Definido Olha esse cachinho Ó Tem umas partes Que Não definiram Tanto Ó Como aqui Vocês conseguem Ver Aqui ficou Um pouco Esfarofado Ó Mas eu acredito Que se aqui Eu tivesse feito Uma finalização Um pouco melhor Alguma coisa Mais estruturada Possa ser Que Não tinha dado Esse efeito Tá vendo Mas no geral Eu gostei Muito Do resultado Eu tô sentindo Meu cabelo Leve Eu tô sentindo Meu cabelo Com cheiro De nada Não tá com cheiro De nada Uma coisa Que eu não gosto Porque eu gosto De finalizar E ficar com o cabelo Cheiroso Então assim Não tá com cheiro De nada É ruim Porque se você Tá num ambiente Que tem um cheiro Um pouquinho Mais desagradável Como por exemplo Cigarro Ou alguma coisa Do tipo Como o cabelo Tá sem cheiro De nada O cabelo absorve Muito o cheiro Do ambiente Então uma coisa Que eu não gostei É que não tem Cheiro de nada O cheiro É muito fraco Muito leve Um quesito Que eu quero Falar pra vocês É sobre O glitter Que vem na Fórmula do produto Gente Vou até colocar Um espelho aqui Pra ver se eu enxergo Mais de perto Olha Vou ser muito sincera Com vocês Não vejo Glitter Nenhum No meu cabelo Tá Não tô vendo Glitter Nenhum Em relação Ao brilho Não acho Que Fez diferença Nenhuma Eu acho Que o glitter No produto É uma coisa Mais assim Pra chamar atenção Pra ser uma coisa Diferente Pra ser uma coisa Divertida Mas na prática Se ele tem Algum benefício Algum resultado Eu não achei não Migas Eu achei Que Não fez diferença Nenhuma O brilho Tá um brilho Normal Um brilho De Um cabelo Hidratado Não um brilho Diferente Eu achei Que esses glitters Eles davam Algum efeito Que nem ele fala É um efeito 3D Não vejo Esse efeito 3D Eu acho Sim que o cabelo Tá bonito Tá com volume Bonito Tá leve Ficou hidratado Mas o glitter Meio que Não sei porquê Então a pergunta é Esse baratinho Vale a pena Santini? Pensando num geral Eu acredito Que vale sim A pena Ele é um creme Muito baratinho Ele vem Um quilo E ele deixou Um resultado Muito bom No meu cabelo Apesar desses dois pontos Que eu falei pra vocês Que ele não deixou cheiro Não tem cheiro de nada E o glitter É meio que desnecessário Não via efeito 3D Mas é um creme De pentear Bom É um creme Bom Eu gostei do resultado Achei que deixou Meu cabelo bonito Acredito eu Que o Day After Não vai durar muito Porque o meu cabelo Tá extremamente leve O creme Ele é bem levinho Mas eu gostei Muito, 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 muito Pelo volume Pelo jeito Que ele deixou O meu cabelo Então Esse baratinho Vale sim A pena Agora me conta Aqui nos comentários Se você já usou Esse creme Unicórnio Creme de penteada Connection O que você achou Se deu certo No seu cabelo Se não deu certo Se deu ruim Se você viu a diferença Esse glitter Que vem na fórmula Então esse foi o episódio 2 do Esse baratinho Vale a pena E gente Esses baratinhos Estão me surpreendendo Viu Confesso pra vocês Que eu achei Que esse creme Não ia dar bom Eu achei que ele Não ia dar certo Eu achei que ia ficar Meu cabelo Todo esfarofado Não definido E ó O bichinho Me surpreendeu Então gente Até o nosso episódio 3 Do esse baratinho Vale a pena A Santini vai ficando por aqui Mas ela volta Tá bom Um beijo gente E até mais Tchau Tchau Tchau